Ó Maria, Mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos mais uma vez para rezarmos os nossos nove meses com Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fizemos o sepultamento dela no início da manhã com um grupo reduzido de pessoas. Houve uma breve cerimônia na qual lemos algumas palavras. Tempo para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo de nascer. Tempo para morrer. Tempo para plantar. E tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar. E tempo para assarar. Tempo para demolir. E tempo para construir. Tempo para chorar. E tempo para rir. Tempo para gemer. E tempo para dançar. Tempo para tirar pedras. E tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços. E tempo para apartar-se. Tempo para procurar. E tempo para perder. Tempo para guardar. E tempo para jogar fora. Tempo para rasgar. E tempo para costurar. Tempo para calar. E tempo para falar. Tempo para amar. E tempo para odiar. Tempo para guerra. E tempo para paz. Que tempo você está vivendo hoje. Seja o que for. Não tente queimar etapas. Siga o fluxo da vida. Oremos. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Coloque então a graça desses nove meses com Maria, sua intenção de oração. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra que um dia lá no céu, pra que um dia lá no céu, eu possa chegar.